Feliz ano novo, meus queridos! Pra quem achou que ia rolar uma calmaria depois do furacão de grandes lançamentos que foi 2023, janeiro de 2024 já vem com três jogos que podem facilmente entrar em várias listas de melhores do ano. Neste mês temos Retorno de Prince of Persia e a chegada, no mesmo dia, de um novo Tekken e um novo Laika Dragon. Não só isso, The Last of Us Parte 2 vai ganhar uma versão remasterizada pra Playstation 5, que promete ter vários extras e novidades bem interessantes, além de apenas melhorias gráficas. E tem muito mais coisas vindo por aí. Por isso, vem comigo e confere os principais lançamentos do primeiro mês de 2024. Opa! Apenas uma pausa pra dizer que a gente ama quando somos representadas por personagens fortes e guerreiras, Foi assim que Íntimos estreou na CCXP23. E você não pode perder essa história exclusiva. A HQ é sobre uma super heroína, Carmezim, que ganha os seus poderes como super sensibilidade e super força após menstruar na aula de educação física. Querida, mas não para por aí, viu? Ela luta contra os estigmas da menstruação. E você pode acompanhar tudo isso em Kira, plataforma de conteúdos de Íntimos. Tá esperando o quê? O link tá aqui na descrição ou acesse pelo QR Code da tela. Pra começar essa lista, nada melhor do que falar do novo título de uma das séries de maior sucesso criada por um brasileiro. Momodora Moonlit Farewell promete concluir a narrativa da franquia de Metroidvanias criada por Guilherme Martins, também conhecido como Ardeen. Seguindo os eventos de Momodora 3, em Moonlit Farewell, a protagonista Momo deve salvar a sua vila de uma horda de demônios invocados por um misterioso tocador de sinos. Além de uma pixel art maravilhosa e um combate envolvente e com várias possibilidades de customização, o jogo também promete revelar os mistérios criados nos títulos anteriores. Momodora Moonlit Farewell sai em 11 de janeiro para PC. Também no dia 11 e também vindo de brasileiros, Top Racer Collection é uma coletânea que reúne três jogos de corrida clássicos do Super Nintendo, cortesia da Q-Byte Interactive. A coletânea traz versões retrabalhadas de Top Gear 1, 2 e 3.000, mas que agora são renomeados Top Racer por questões de direitos autorais. Não só isso, também tem um novo jogo chamado Top Racer Crossroads, que é um crossover especial com a franquia Horizon Chase, que, vale lembrar, é totalmente inspirado em Top Gear. Top Racer Collection sai para PC e consoles. Já disponível no PC, Xbox e Playstation, Laika Aged Through Blood chega agora ao Nintendo Switch, trazendo uma proposta de Metroidvania bem diferente. O jogo se passa em um mundo pós-apocalíptico e é estrelado por animais antropomórficos, com a protagonista Laika sendo uma mãe coiote que precisa proteger a sua vila e família de forças invasoras, usando a sua motocicleta para derrotar inimigos. Ao melhorar as suas habilidades e as da moto, você se torna capaz de enfrentar criaturas ainda maiores e mais desafiadoras. Laika Aged Through Blood chega no Switch também em 11 de janeiro. War Hospital é um jogo de estratégia e gerenciamento em que você deve trazer esperança em um dos momentos mais sombrios da história da humanidade. No papel de um médico combatente britânico, você precisa organizar e administrar um hospital durante a Primeira Guerra Mundial com a missão de salvar soldados feridos nos campos de batalha na frente ocidental. Com apenas as ferramentas e medicina do começo do século XX em mãos, você precisa fazer o máximo para manter não só os soldados, como a sua própria equipe viva, especialmente quando a área do hospital sofrer com bombardeios. War Hospital também sai em 11 de janeiro para PC. Prince of Persia The Lost Crown marca o retorno de uma das séries mais tradicionais do mundo dos games depois de mais de uma década de hiato. Não só isso, o jogo mistura a perspectiva 2D dos primeiros jogos da franquia com elementos e mecânicas de volta do tempo da trilogia Sands of Time. Na aventura, você controla Sargon, um guerreiro de elite que deve explorar uma cidade amaldiçoada para resgatar seu mestre, o príncipe da Pérsia. No caminho, ele vai interagir e enfrentar várias figuras místicas e divindades da mitologia persa. Sargon também vai desbloqueando novos poderes com o tempo, além de poder equipar talismãs para customizar mais a experiência do jogador. Prince of Persia The Lost Crown sai em 18 de janeiro para PC e consoles. Turnip Boy Robs a Bank é a sequência de Turnip Boy Commits Tax Evasion, colocando o protagonista Nabinho pronto para cometer crimes bem mais sérios do que simples evasão fiscal. Junto da Gangue da Gastrite, você deve, como o próprio nome do jogo diz, assaltar um banco, tendo que roubar reféns, procurar por itens valiosos e entrar em tiroteios contra a polícia. Turnip Boy Robs a Bank sai em 18 de janeiro para PC, Xbox e Nintendo Switch. Quase quatro anos depois do lançamento original, The Last of Us Part 2 vai ganhar uma versão remasterizada para o PlayStation 5. E pelo menos dessa vez, essa versão tem mais do que apenas visuais melhorados no pacote. Além de diferentes opções de resolução e performance, essa remasterização traz extras como fases que não entraram no jogo original, um modo livre para tocar guitarra e uma trilha de comentários com o diretor Neil Druckmann, a roteirista Hale Goss e os atores Troy Baker, Ashley Johnson e Laura Bailey. Mas a principal novidade é Sem Volta, um novo modo de jogo com mecânicas roguelike em que você pode escolher entre vários personagens diferentes do elenco. The Last of Us Part 2 Remastered sai em 19 de janeiro e quem comprou a versão de PlayStation 4 do jogo pode fazer um upgrade pelo valor de R$50. 19 de janeiro tem um remake, mas de uma série muito mais obscura do que The Last of Us. Another Code, Recollection, reúne novas versões de dois adventure games lançados para a Nintendo DS e Wii na década de 2000. O primeiro deles é Trace Memory, em que a protagonista Ashley viaja para uma ilha misteriosa após receber uma carta do pai que ela achava que tinha falecido. Ao explorar a ilha e resolver quebra-cabeças, Ashley vai desbloqueando memórias e flashbacks sobre o que realmente aconteceu no seu passado. O segundo jogo é Another Code R, A Journey Into Lost Memories, sequência que nunca foi lançada antes nas Américas e que se passa dois anos depois do primeiro jogo com a Ashley agora procurando desvendar segredos sobre a sua mãe. A coletânea chega exclusivamente para o Nintendo Switch. Pra quem sente saudade de shooters clássicos como Hexen e Heretic, Graven é um FPS com foco em poderes mágicos e com a estética de um jogo de tiro dos anos 90. O jogo tá em acesso antecipado desde 2021 e a 3D Realms anunciou que a versão 1.0 finalmente chega em 23 de janeiro. O Graven sai inicialmente só pra PC, mas também tá previsto pra sair nos consoles ainda em 2024. Já disponível pra PC e Switch, Howl é um jogo tático medieval que coloca você contra hordas de lobisomens. No papel de uma heroína com deficiência auditiva, você deve salvar o povo de uma praga misteriosa que transforma pessoas em lobos através da audição. Howl chega em janeiro pra Playstation 5 e Xbox Series. Depois de Phoenix Wright e The Great Ace Attorney, chegou a vez de Apollo Justice ganhar a sua própria coletânea. Apollo Justice Ace Attorney Trilogy, reúne versões remasterizadas dos três últimos jogos principais da franquia que tem como figura central o jovem advogado Apollo Justice, que vira aprendiz do Phoenix Wright depois dele perder a sua licença de advocacia. Além de trazer os jogos para novas plataformas, a coletânea conta com sete línguas diferentes, mas sem português, porque a alegria de brasileiro dura pouco. Apollo Justice Ace Attorney Trilogy sai em 25 de janeiro para PC e consoles. Dia 26 conta com dois dos maiores lançamentos do mês e dois dos maiores lançamentos do ano, saindo no mesmo dia. O primeiro deles é Tekken 8, novo capítulo da série de luta da Bandai Namco voltada para a nova geração de consoles. Além de prometer gráficos impressionantes, o novo Tekken conta com um sistema de luta muito mais focado em força e agressividade, graças a mecânicas como recuperação de vida e o sistema HIIT, que potencializa as habilidades de cada jogador. Além disso, outra grande novidade do jogo é o Arcade Quest, uma campanha single player única em que você pode criar o seu próprio avatar e enfrentar outros competidores em diversos arcades especiais espalhados pelo mundo. Por enquanto, o mais próximo que a gente tem de um Tekken de mundo aberto. Tekken 8 sai em 26 de janeiro para PC, Playstation 5 e Xbox Series. E para encerrar em grande estilo, Like a Dragon Infinite Wealth também sai no dia 26, colocando o jogador novamente no papel de Ichiban Kasuga e seus companheiros. Este novo capítulo leva Ichiban para o Havaí para descobrir a verdadeira identidade de sua mãe, não a sua dele, o que acaba colocando ele em uma nova rede de intrigas e conspirações criminosas. O sistema de RPG do jogo anterior está de volta e o grupo ganha uma adição e tanto, com o antigo protagonista da série chegando, Kazuma Kiyuu, que está um pouquinho debilitado, mas ainda é capaz de quebrar todo mundo na porrada. E além de tudo isso, o jogo vai contar com várias atividades extras que vão desde surf até um modo de criação de resort de ilhas que parece Animal Crossing. Like a Dragon Infinite Wealth vai ter versões para PC e consoles Playstation e Xbox e vai estar disponível no lançamento para o Game Pass. E esses são os principais lançamentos de janeiro de 2024. Comenta com a gente qual deles você está mais ansioso para jogar e caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar sabendo de tudo o que rola no mundo dos games. Também lembra de seguir o The Enemy nas outras redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.